O rolê é horrorcore, não importa se você chora Não impede que as suas cavidades eu explore Mutilando, torturando, fumando pones no figório E pra festar fica a maneira, mato todas as atiores Sodomia é o de menos, quero ver, é o sketch Com a boca cheia de bosta, cê me paga um boquete Quando o sketch enjoa, começo outras parafilias Começo pela mais foda, negra sou homo pedofilia Nalgias satanista, tem que rolar anal Eu mutilo com minha foice, seu prolapso retal O seu lindo olho azul, arranco com uma colher Enfiro meu pão no buraco e te faço sentir mulher Viva dessa porra, saiba que você não vai sair Mas a noite é uma criança, então vamos nos divertir O que aumenta minha libido são seus gritos de prazer Quando arranco seus mamilos para me satisfazer É rolezinho, gore rap Onde perdomina o sketch É rolezinho, gore rap na parada Onde todos tem tesão por garotas mutiladas É rolezinho, gore rap Onde perdomina o sketch É rolezinho, gore rap na parada Onde todos tem tesão por garotas mutiladas Festa de fetiche estranho, os caras são desse jeito Filterra com braço de morto, tenho que achar perfeito Lacerando a glande ou alargando a uretra O seu corpo mutilado que deixa a minha piqueireta Merda, sangue e cadáveres espalhados pelo chão É o que sobra depois de uma noite de diversão Que só se concretiza se tiver mutilação Viver sem essa putaria pra mim não é opção Podridão e facão é o que me dá tesão Só garotas mutiladas mexem com meu coração Em cima das suas tripas vou gozando sem perdão Estupro é mais foda porque é sem permissão Todo mundo já gozou e começa a ir embora Tudo tava muito bom, mas deixa pra outra hora Talvez da próxima vez eu te convido Mas eu não tenho certeza se você vai sair vivo É rolezinho, gore rap Onde perdomina o sketch É rolezinho, gore rap na parada Onde todos tem tesão por garotas mutiladas É rolezinho, gore rap Onde perdomina o sketch É rolezinho, gore rap na parada Onde todos tem tesão por garotas mutiladas Onde todas a mãe Onde todas as писrias what do wi-ições Onde a mãe Onde a mãe Onde a mãe OndeVoice E a mãe